quilômetros ali. Então vamos considerar 20 quilômetros. Se você considerar 20 quilômetros ali, certo? Então a 25 milhões de quilômetros, você gastaria 500 milhões para fazer esse metrô ali. Pela época, daquela época que o garotinho fez aquele metrô ali para Ipanema. E naquela época o dólar custava mais ou menos 3 reais, custa até menos. Então vamos considerar que você não vai derrubar nenhum morro, não vai desapropriar nada, então ele vai sair mais barato do que o outro. A lógica seria essa, certo? E quando o César Maia foi fazer aquele engenhão, o engenhão estava orçado em 50 milhões. No final ele foi superfaturado, ficou em 300 milhões, certo? Então se a Copa do Mundo, o Maracanã, que a gente gastou 1 bilhão e 100 milhões naquela obra ali, então se você fizesse o trem do metrô, você ia gastar, pelo preço do garotinho, ia gastar 500 milhões. Se você fizesse um outro estádio de futebol, em vez de consertar o Maracanã, pelo preço do... que atendesse a FIFA, pelo preço do estádio superfaturado pelo César Maia, já seria 800 milhões. Então ainda estava sobrando 300 milhões aí, que você podia fazer, consertar São Januário. Então você dava o estádio do Maracanã para o Flamengo, o engenhão já era do Botafogo, e fazia um estádio que quando acabasse a Copa do Mundo ficava para o Fluminense. E você resolveria, você resolveria também o problema do transporte, você faria um trem ali até Diodoro, e depois você tirava aquela linha do trem, fazia uma via expressa, pegando de Diodoro até a cidade, certo? Com uma ciclovia no meio, e daria para fazer oito pistas indo e oito pistas voltando. E você escoava todo o trem, todo o trânsito da nossa cidade, todo o trânsito urbano nessa área ali, que hoje é ocupado por um sistema que já é falido. O metrô, o que acontece com o metrô? Ele é barramento, e ele é bifásico, ele capta energia dos dois lados, porque ele tem um barramento, ele não perde sessão, o negócio circula por cima, ele não vai perder sessão. E é um barramento, a capacidade é muito maior. Você entendeu? Então você fazer uma baú de ação lá em Diodoro, de todos os três, consertaria ali o bairro dele ali, o Magalhães, chegava lá para o general, falava para o general, falava assim, os militares, falava assim, olha só, o Rio de Janeiro, ele fica no meio do Brasil. Se vier algum exército para atacar o Rio de Janeiro, ele tem que cruzar o Atlântico todo, ou eu cruzar o Brasil inteiro. Então se ele chegar aqui no Rio de Janeiro para o exército dele entrar em luta, o Brasil já foi derrotado. Entendeu? O exército dele nunca vai conseguir brigar, porque ele está mal posicionado ali, naquele local ali. Então, estrategicamente, no meu entender, é um absurdo ter... Então o que acontece? Então eu acho que a saída, para consertar esse troço todo, para você ter um transporte de massa que eu acho que atualmente é só o metrô, que o metrô só tem duas linhas, tem que fazer mais linha para o metrô. Se você fizer um metrô pegando da barra e colando nesse metrô que já existe ali na Gávea, pô, não vai solucionar problema nenhum. Você vai jogar mais gente ali em cima de duas linhas. Continua tendo as duas linhas. Você tem que fazer outras linhas. Em Paris, são 18 linhas diferentes. Certo? Em Nova York também. Então o que acontece? Não adianta você fazer uma linha, prolongando a linha, que daqui a pouquinho você está chegando lá no Rio Grande do Sul com aquela linha só, com aquelas duas linhas. Uma linha vai, outra linha volta. Então tem que fazer outro buraco. Você vai fazendo buraco com a máquina. A máquina está aí, se não der, compra outra. Pelo custo que está se vendo aí, não é tão grande assim. E esse custo, estão falando aí de 6 bilhões, então aquele metrô lá que a garotinha fez, está de graça. O pessoal estava falando que estava superfaturado. O jornal todo falou que foi 25 milhões de quilômetros, então não consigo entender. Então ainda vai comprar mais trem, não é isso? Para jogar lá na lenda de central. Então vai jogar dinheiro fora. E essa sua linha aí que vocês estão fazendo aí, o BRT, não é transporte de massa. É transporte coletivo, vai transportar pouca gente. Então o que acontece? E vai jogar na Avenida Brasil e não vai resolver nada como a linha amarela não resolveu. Entendeu? Mas se fizer esse outro sistema integrado com o seu, aí daria certo. Tá bom? Obrigado. Eu vou abrir aí para a mesa fazer os comentários e depois o engenheiro Alcebides. Então tá, abriu. Alcebides. Mais alguém? Vocês aí? Olha, as colocações que eu vi aqui, todas elas têm razão. O representante do executivo traz o projeto que foi dado a ser construído e que a gente sabe, todo mundo sabe, até ele mesmo deve saber, que não é um projeto próprio, não resolve o problema. A minha pergunta é a seguinte, entrando um governo sério nesse Estado, todo esse projeto de BRT, há como transformar ele num projeto para colocar trem ou metrô? Celso Carvalho. Eu gostaria de ouvir as apresentações aqui e me pareceu que cada um está puxando para o seu lado. Quando a gente sabe que no município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, existe uma coligação política em que vocês todos são parceiros. Aliados. São parceiros. Então, me causa estranhezas algumas colocações, como se a Prefeitura, o projeto fosse só da Prefeitura, mas não fosse do Governo Federal. Fosse só da Prefeitura, não fosse do Estado. Eu acho que é de vocês. Inclusive, o vice-prefeito do Rio de Janeiro é do PT. Então, eu acho que o projeto é do Governo Federal, do Governo Estadual e do Município. E se a gente lembrar que 63% da arrecadação de impostos fica com a União, 24% com o Estado e apenas 13% fica com o Município, eu não estou aqui querendo ser o advogado, o defensor do Eduardo Paes. Mas quem tem menos recursos aqui é o município. A chave do cofre está com a União. 64% de todo o imposto arrecadado fica com a União. E mais, quem ampliou o problema de mobilidade urbana no país foi o Governo Federal. A partir do momento que incentivou a produção de automóveis. Será que a gente, ao invés... Quanto é que a gente deixou de arrecadar em imposto na produção de carro? Será que se ao invés da gente dar incentivo para a produção de automóveis, a gente pegasse esse dinheiro que a gente deixou de arrecadar na produção de carro, a gente aplicasse em metrô, em trem, a gente não teria uma situação bem diferente que essa? Então, eu acho que houve um erro estratégico e feio do Governo Federal. E a chave, a solução para esse problema, está na mão do Governo Federal. Porque o Governo Federal é que tem o recurso. É fácil o professor municipal ir ali na rua fazer queixa do salário. Mas ele se esquece que mais da metade do recurso da União, do país, está com a União. Está com o Governo Federal. Por que o Governo Federal não entra com uma parte para pagar o salário do professor do município? Entendeu? Essas coisas precisam ser discutidas com uma visão de futuro. Acho que a gente tem que ter uma visão de futuro. Que Brasil a gente quer? Que cidade do Rio de Janeiro a gente quer? E o triste para mim, como cidadão carioca, é ver uma Olimpíada que vai ter aí. E a gente não vai ter metrô nem para aeroporto, Santos Dumont, nem para o aeroporto do Galeão, nem para a rodoviária. Como o colega que colocou, a região da Zona Norte e Zona Oeste não vai ter metrô. Quer dizer, a gente está vendo uma oportunidade passar. A oportunidade está passando. E eu acho que a Prefeitura está fazendo uma parte dela. Porque com o recurso que ela tem, acho que o mais barato é BRT. O mais barato é BRT. Não acho que é a solução. Concordo com o deputado Edson Santos. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que não é a solução BRT. Mas dentro da realidade, para a Prefeitura, eu acho que é a única coisa viável. Alguém deixou de pensar grande na questão da Olimpíada. Essa que é a dura realidade. É a dura verdade. Deixamos de pensar grande. E investimos em coisas que não haviam necessidade. Reformar o Maracanã. Pô, tinha acabado de ser reformado para o PAN. Gastaram 300 milhões. Assim que ficou pronto o Maracanã, destruíram tudo para fazer tudo de novo. Isso é um absurdo. Isso merece... Pô, isso é coisa de... É caso de polícia. Sinceramente, me desculpem. É jogar o dinheiro público fora. Jogaram fora. E como o companheiro aqui falou. Todos os grandes clubes da Europa tem estádio próprio. Londres tem o estádio do município. Lembrei. E cada time grande em Londres também tem o seu estádio. E maior que o Maracanã. Porque o Maracanã ainda vai ter 67 mil pessoas só. Fizeram um estádio para rico. Pouval não vai lá. Pouval não vai lá. E é para vender... E é para vender ingresso pela TV. A Globo agradece. Evidentemente. Então é isso que a gente tem que pensar. Sabe? Edson. Eu estou colocando isso aqui como numa boa para vocês. Porque eu acho que vocês têm que se dar mãos. E não cada um ficar puxando, fazendo crítica. Mas é hora de somar. Porque 2016 está aí. Entendeu? Então eu estou aqui. Eu estou assistindo a apresentação de vocês. Mas vou sair daqui mais preocupado do que eu entrei. Porque eu estou vendo que cada um está querendo jogar pedra. Esse é o sentimento que eu tive. Quando não. Quando deveriam estar aqui para propor melhorias. Eu não vi ninguém aqui propor melhorias. Eu vi que... Não, porque o São Tiago é assim. Na Colômbia é assado. No Rio de Janeiro é não sei o que. Gente, vamos somar. Está na hora de somar. O esforço tem que ser isso. Entendeu? Eu acho que é isso. E, querendo ou não, Olimpíadas no Rio de Janeiro é a imagem do Brasil. É a imagem do Brasil. Está certo? E o que a gente viu aí na Jornada Mundial da Juventude. Olha, só não foi pior a nossa imagem porque a mídia colaborou. Porque eu tenho amigos que foram em Copacabana e voltaram para casa desesperados. Entendeu? Pelo sufoco que eles passaram na hora de retornar para casa, pelo sufoco que eles passaram quando estavam lá no evento. Entendeu? E uma coisa que estava prevista. A Jornada Mundial da Juventude estava prevista. O Rio de Janeiro lutou para que fosse realizado aqui. A mesma coisa é a Olimpíada. A gente também brigou para ser lutado, para estar aqui. E o que a gente está vendo é um milhão de pessoas na rua dizendo que não quer a Copa do Mundo nem a Olimpíada. Por quê? Porque está vendo aí, ó. Mobilidade urbana. Vai resolver? Não vai. Está se gastando um dinheirão e a solução que a gente gostaria de ter, a gente não vai ter. Obrigada. Aline? Qual é o seu nome? Desculpe, aqui é o Alisson. Desculpe. É o Manotec. Bom, boa noite. Meu nome é Aline. Eu acho que a gente não deve fugir um pouco do foco, como foi que está fugindo. O foco aqui não é esse. Mas já que tocaram no assunto, eu acho que tocou em mim também. Com relação, não é fácil o professor ir para a rua, lutar pelo seu salário, para uma educação de qualidade, não. Porque nós estamos sujeitos agora até apanhar. Não é fácil. E existe uma verba chamada Fundeb. E a gente está querendo justamente o CPI do Fundeb para mostrar para onde está indo o dinheiro do governo federal. É o governo federal que tem o dinheiro, a gente tem uma verba chamada Fundeb. E não está indo para a educação. Não está indo para o nosso salário. É o que a gente está pedindo. Então, para a gente não fugir, estou respondendo aí o colega, com relação a isso. E com relação à Transolímpica, como o Carlos Alberto disse, é um paliativo. O que nós não precisamos de paliativos no Rio de Janeiro. Nós precisamos de soluções. Se o governo federal tem a verba, a gente sabe que a prefeitura, os estados, os municípios, eles vão lá à Brasília, pedem a verba, agora precisa de um projeto. A verba só é liberada diante de um projeto. Se a prefeitura não tem planejamento, não tem projeto para nada, e não pensou grande, ela pensa grande sim, porque ele é megalomanico sim. Todos são. Eles querem marcar o nome deles dessa forma. Então, não tem brigas que não tem muito pouco, porque eles são aliados, mas não existe mais fidelidade partidária, é quem dá mais. Então, o problema não é dinheiro. O prefeito sempre disse para a gente em nossas reuniões, que eu faço parte da comissão de Magalhães Bastos, que o problema não era dinheiro. Ele tem dinheiro e o contribuinte tem dinheiro. Então, o problema não é dinheiro. O problema é planejamento. O problema não é dinheiro.